Acho que a maioria das pessoas começam pelo brigadeiro na confeitaria, e comigo foi assim também. Mas eu percebia que eu precisava ter um algo a mais, algo que me fizesse valorizar da concorrência, meu produto precisava ter um diferencial. E foi aí que eu entrei no mundo dos doces decorados. Eu percebia que se eu colocasse um algo a mais no meu brigadeiro que já era gostoso, eu ia conseguir me diferenciar da concorrência. E a decoração em pasta americana era exatamente isso que eu precisava. Era aquele toque de capricho, aquele detalhe especial que o meu brigadeiro decorado tinha e que os outros não tinham. Então esse é o principal motivo pelo qual eu acho que os doces em pasta americana podem agregar valor ao seu trabalho e te fazer diferenciar da concorrência. Mesmo que você trabalhe com esses docinhos simples que você aprende logo no começo, como brigadeiro, pão de mel, você consegue decorar esses doces com a pasta americana.